Conta aqui pra mim, você já pensou em aprender a dançar? Flashback? Já? E se eu disser pra você que em Araçatuba dá pra fazer aula de dança, ó, só nesse vai e vem, e ainda você ajuda o pessoal do Azilo São Vicente. Não acredita? Ha, vai acreditar, você quer ver? O Flavinho tá ao vivo e vai falar mais sobre esse projeto que já tá fazendo o maior sucesso. Dança aí, Flavinho! Calma, 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 não dança não. Fala aí, Flavinho. Ah, oi Hernandes, muito bom dia pra você. Olha, eu não vou dançar porque eu ainda não aprendi, eu vou entrar na aula. Aquela galera lá, ó, ah, eles sim, eles são bons nisso, porque eles já estão aqui fazendo as aulas de Flashback no Azilo São Vicente. Olha, é maravilhoso, porque você aprende a dançar, dança bem e ainda ajuda. Quer coisa melhor do que isso? Eu tô aqui com o Vitor do meu lado que vai dar mais informações pra vocês em casa. Vitor, como é que funciona esse projeto pras pessoas em casa aprenderem a dançar o Flashback? Bom dia, Flavio. Esse projeto é um projeto social onde o Azilo São Vicente abriu as portas do seu salão de eventos para a comunidade vir dançar. Então, toda terça e quinta, das 19h30 às 21h, o salão está aberto, qualquer pessoa pode vir até o salão e fazer parte dessa equipe, tá aprendendo a dançar, mesmo quem não sabe, de três a oitenta anos pode estar vindo aqui dançar, divertir e aprender. E quem puder pode trazer o alimento, é isso? Sim, quem puder tá trazendo um alimento não perecível, vai estar ajudando a entidade, vai estar ajudando os cinquenta idosos daqui, qual a gente acolhe. E as aulas já começaram há quanto tempo? Isso, as aulas já começaram, já tá aí há três semanas, e hoje já estamos aí com uma média de oitenta alunos, né? E a tendência é aqui encher esse salão, quanto mais gente, pessoas vêm dançar, vai ser melhor para o seu bem-estar físico, mental, e é isso que o Azilo São Vicente quer, promover uma qualidade de vida para todas as pessoas. Muito bem, é importante orientar você que tá em casa, que vai vir hoje às sete e meia da noite, dançar aqui no Azilo São Vicente, nas aulas de flashback, que é a entrada pela rua Nilo Peçanha. Isso, rua Nilo Peçanha, 102, ou pode estar ligando no Azilo também, no 36070700, para tirar qualquer informação. Muito bem, eu vou lá conversar com o professor, pode? Pode, é a vontade. Vamos lá, gente, vamos lá, o Neri é o professor. Neri, vem cá, por favor, a gente tá ao vivo aqui, vou tirar o professor de vocês, mas vocês podem continuar, tá, galera? Neri, o pessoal que tá em casa, que é hoje às sete e meia da noite, começar a praticar as aulas aqui no Azilo São Vicente. O que essas pessoas vão encontrar por aqui? Vou encontrar essa galera maravilhosa que vocês estão vendo aqui, né, e tem mais ainda, né, pra gente poder dançar uns passinhos, né, pra aprender, né, é fácil e vocês têm que vir pra fazer essa experiência, que é maravilhosa. E são músicas de que décadas? 60, 70, 80, é flashback mesmo. É pra chacoalhar o esqueleto e mandar a energia ruim embora, é ou não é? Certeza. Muito bem, e além disso, ajudar o Azilo São Vicente, porque você vai trazer um quilo de alimento não perecível pra participar das aulas. Hernandes, acho que eu vou entrar ali agora, hein? Acho que eu vou participar aqui, hein, Hernandes? Pode ser, professor? Mas olha, eu sou um poste. Opa! Não tem problema? Não tem problema. É meu primeiro dia. Vai aprender, vai aprender. Vou aprender, gente. Sete e meia da noite. Hernandes, vou ficar por aqui, deixa eu ver se eu consigo. Beleza! Ó! Aí, Flávio, vai no passo, vai no passo. Nós vamos dançar aqui também. Sabe o primeiro dia de Zumba? Sim. Nós vamos dançar aqui com você. Vai, vai, demorou. Agora eu e você, ó. Flavinho lá. Você viu? O passinho é assim, ó. Sim. Olha esse aqui. Olha isso, olha isso. Nossa, demorou. Intervalo, gente. Vamos dançar, vamos ficar dançando aqui. Intervalo. Pode rodar o intervalo, vai. Vai. Vai.